Olá pessoal, boa noite. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campello e nós estamos iniciando mais uma aula de Sociologia aqui pelo canal Educação. Então, desejo que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas. Então, você que está aqui assistindo a nossa aula através do nosso canal no YouTube, me manda um oi aqui no nosso bate-papo. Você que está aqui, conectado na sua cidade, na sua escola, com o kit do canal Educação, fala aqui comigo no nosso chat ao vivo. A galera de Dom Inocêncio, de Esperantina. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo Esperantina aqui. É ou não é? Coloca aqui para mim, Esperantina. Olha aí, Guaribas já está aqui comigo. Olá, pessoal de Guaribas. Deixa eu ver quem mais. Palmeira. Palmeira está sempre aqui comigo. Pessoal também de São Pedro do Piauí. Santa Cruz. Então, vão aparecendo aqui, vão me mandando o hello. Eu sempre falo como é importante que vocês estejam aqui comigo, que essa discussão, né, ela vai, é bem mais interessante quando a gente está discutindo aqui, né, quando vocês estão participando. E ainda mais hoje, que é um conteúdo muito importante para a gente poder discutir, para a gente poder se ligar, que é sobre a gente vai, né, agora todo esse mês de setembro, né, todo setembro não, né, gente, que hoje ainda é 31 de agosto, né, esse mês aqui, olha, foi tão grande, hoje ainda é 31, mas a gente vai conseguir passar por ele, né. Então, é durante hoje e o nosso mês de setembro, a gente vai focar em cultura e sociedade. A gente vai analisar um pouco sobre, a gente vai discutir aqui, né, sobre preconceito, discriminação, segregação e no mês de setembro a gente vai falar muito sobre formação da identidade do povo brasileiro. Então, a gente vai falar muito sobre cultura, sobre identidade, sobre sociólogos que estudaram, né, a cultura brasileira. Então, vai ser bem interessante, tá bom, pessoal aí de Guaribas, de Palmeira, que está aqui comigo. Cadê o pessoal de Betânia, que eu estou vendo que está aqui conectado. Então, bora lá. Ó, Betânia, hoje a gente vai falar, para a gente iniciar essa discussão sobre cultura e sociedade, sobre etnia, sobre segregação, a gente vai falar primeiro sobre o conceito de raça. Olha, gente, as teorias científicas do século XVIII e início do século XIX dedicavam-se à criação de métodos para diferenciar raças entre grupos humanos por meio, principalmente, de traços fenótipos, né? O fenótipo é o que eu consigo ver e identificar nas características de uma pessoa. Então, é a cor de pele, os cabelos, o formato do crânio. Então, por exemplo, quando eu digo aqui, ó, teorias científicas do século XVIII e do século XIX, elas se dedicavam à criação de métodos para diferenciar raças entre grupos humanos, né? Elas utilizavam uma justificativa de grau superior. Por isso mesmo que a gente diz que essas teorias científicas, como a eugenia, e eu vou falar mais sobre isso na próxima aula, ela é o quê? Uma pseudociência. Por que pseudociência? Porque pseudo é um radical que está falando que é mentira. Então, ela é uma ciência mentirosa, porque ali no início, né, durante o século XVIII, durante o século XIX e no início do século XX, gente, a eugenia era uma ciência, né? Diziam que era uma ciência e ela falava que existia diferenças entre as pessoas. Então, as pessoas que eram brancas, elas eram consideradas superiores à população negra, indígena e amarela, que é a população asiática, né? Então, isso aqui foi muito enraizado na sociedade brasileira e por isso mesmo que é conhecido como um caso de racismo, né? Acabou gerando o racismo cada vez mais forte no Brasil, né? Não bastava o Brasil ter escravizado durante mais de 350 anos. Ainda no início do século XX, né, fazia pouco, poucos anos, porque a escravidão é abolida em 1888. Então, 12 anos depois, a gente já está em 1900, no início do século XX, um período em que essas ciências, essa eugenia, ela vai ganhar muita força. E é claro que isso vai gerar mais consequências ainda no Brasil, gerando mais racismo, porque, afinal de contas, a gente precisa compreender que existem etnias diferentes, né? Mas a raça humana, gente, só é uma. A gente está dentro de uma espécie que é a humana, que evoluiu ao longo da história de um primata, né? Que a gente evoluiu justamente dos primatas. E aí, a gente precisa compreender que nós fazemos parte da mesma espécie. Agora, a etnia é a que muda, né? Então, quando a gente pensa em raça, a gente está falando sobre origem biológica. E quando a gente está falando em etnia, nós estamos falando em práticas socioculturais e históricas. Então, o conceito de etnia, ele, os grupos étnicos, eles vão se diferenciar de acordo com a sua cultura, com a sua língua, com a religião, com o vestuário, com os costumes. Então, por exemplo, uma pessoa que nasce no continente africano, a etnia dela é africana, né? A pessoa que nasce aqui no continente americano, a gente nasceu no Brasil, que é um país que está dentro da América do Sul. Então, a gente é sul-americano, é a nossa etnia, né? Então, a gente fala o mesmo idioma, a gente compartilha das mesmas características culturais, né? Aqui dentro do Brasil, por exemplo. Então, a etnia, ela é um fenômeno social. A raça já é uma questão biológica. Beleza? Vocês estão entendendo isso aqui? Olha, então, dentro, né? Na próxima aula, eu quero falar mais sobre etnia, sobre eugenia, né? Que é essa pseudociência, uma ciência mentirosa, aí que gerou tanta segregação dentro da sociedade. Então, por exemplo, qual é o conceito de preconceito, discriminação e segregação, gente? Primeiro, os preconceitos, eles se baseiam em generalizações superficiais e depreciadoras do outro, né? E tais generalizações, a sociologia denomina de estereótipos. Então, o que é um preconceito? Basicamente, é uma visão que eu tenho de uma determinada pessoa, de um país, de uma forma estereotipada. Então, é bem engraçado, é triste, na verdade, né? No YouTube, gente, a gente tem muitos vídeos, assim, de uma galera que é youtuber, né? Digital influencer. E aí, tá lá em Paris, ou tá lá na Rússia. Uma vez eu vi um que era na Rússia, e aí o jornalista, ele parava uma pessoa na rua e dizia assim, na Rússia, né? Eu acho que era em Moscou esse vídeo. Aí ele parava uma pessoa na rua e falava, olha, eu sou do Brasil, e aí quando vem Brasil na sua cabeça, o que é que você pensa? Aí a galera sempre dizia o que, gente? Olha, futebol, samba, caipirinha e mulheres com, mulheres que dançam lá no carnaval. Era esse o estereótipo. Então, o que é um estereótipo? É que a gente generaliza como se todo brasileiro, ele fosse igual, não é isso? Só que não é. Não é porque eu sou brasileira que eu tenho que gostar de futebol. Não é porque eu sou brasileira que eu sou uma ótima dançarina de samba. Inclusive, eu nem danço nada, né? Então, é um estereótipo que outras culturas criam em relação a gente. Da mesma forma que a gente também cria estereótipos sobre outras culturas. Quando a gente pensa em uma pessoa que é francesa, aí todo mundo imagina aquela pessoa com um pão debaixo do braço, né? Com a blusinha lá listrada, com um chapéuzinho, nem todo mundo vai se vestir daquela forma. Então, quando a gente pensa em uma pessoa idiana, nem todo mundo vai estar lá com os cabelos longos, utilizando aquela maquiagem, uma maquiagem forte, não, né, gente? Então, a gente acaba esquecendo das particularidades de cada indivíduo dentro de uma sociedade. Então, quando a gente tem o preconceito, ele também entra muito assim. A galera de Betânia, né? Eu estou vendo aqui o Dojival, que está no nosso bate-papo. Olá, professor mediador. E aí eu posso, eu vou trabalhar com o Dojival, e aí eu posso ter um preconceito contra ele, né? Eu nem conheci ele, eu já formulei uma visão de como que ele é. Mas isso pode ser apenas um preconceito. Eu precisaria primeiro conhecer o Dojival, para que eu pudesse criar uma própria opinião. Então, lembra, os preconceitos são generalizações superficiais. É aquela ideia, né? Ah, eu sou brasileira, eu tenho que saber dançar? Está difícil, porque eu não sei dançar nada. Ah, eu sou brasileira, então eu tenho que participar lá de uma escola de samba? Não, né, gente? Gente, a visão que o mundo tem é muito em relação à cultura ali dentro do Rio de Janeiro. O samba, as escolas de carnaval. Mas existe, né, cinco regiões no Brasil. Só na região Nordeste, são nove estados. Preconceito, por exemplo, com as pessoas que são nordestinas, né? É como se a gente vivesse, todo mundo tivesse as mesmas características culturais. Isso não é verdade. Então, por exemplo, o sotaque, que faz parte da nossa cultura, como eu comentei na aula passada. Em Teresina tem um sotaque, em Betânia tem outro, em Palmeira é outro sotaque, em Guaribas é outro sotaque, mesmo dentro do mesmo estado. Tu vai para a Bahia, a galera tem um outro sotaque. Tu está em Pernambuco, ou no Rio Grande do Norte, ou no Ceará, todo mundo tem um jeito próprio de falar. Todo estado, ele tem ali a sua culinária que mais tem um destaque. É a prova de que existe uma diversidade cultural, não é isso? Beleza. Outra questão é a discriminação. É uma atitude ou um tratamento diferenciado em relação ao outro, que pode levar à marginalização ou à exclusão. Então, o Brasil, por exemplo, é um país que apresenta uma grande desigualdade social. Nós temos minorias no Brasil. E quando eu digo minoria, não é em relação ao número de habitantes. Porque, por exemplo, mulheres estão enquadradas dentro de uma minoria. E a gente é a maior parcela dos habitantes do Brasil hoje. Mas as mulheres, ao longo da história, nós tivemos vários direitos que nos foram negados. Como, por exemplo, o direito ao voto. Só foi legitimado no Brasil na Constituição de 1934. Então, não tem nem 100 anos que a gente volta no Brasil. Então, isso gera o quê? Exclusão, marginalização. Porque dentro de uma sociedade patriarcal, machista, se entende que as mulheres não têm a capacidade de desenvolver algumas habilidades. Então, isso gera uma discriminação. A população negra no Brasil sofre discriminação devido ao racismo, que eu vou falar um pouco mais sobre isso. A população LGBTQIA+, no Brasil. O Brasil, gente, é um dos países do mundo que mais mata população LGBTQIA+. Então, é uma população que é discriminada. Ela é excluída. E ainda sofre mais violências ainda. Depois, a gente ainda vai ver aqui, ó, segregação. Que significa separar, isolar. Então, muitos grupos que são alvos de preconceito vão ser segregados. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, durante ali a década de 80, 60, na verdade, desculpa, existia uma segregação racial. Então, existia ônibus para branco, ônibus para a população negra. Existia escola e universidade para pessoas brancas e escolas para pessoas negras. Porque a universidade, ali na década de 60, nem sequer aceitava uma pessoa negra frequentando um curso superior. Claro que essas leis, depois, elas vão se modificar. Então, quando eu tenho um preconceito, uma discriminação, eu estou segregando. Eu estou impedindo que uma pessoa, ela tenha os seus direitos respeitados. E isso aqui, gente, quebra completamente a ideia de cidadania e de democracia. Eu já expliquei isso aqui, que quando a gente fala em democracia, a gente precisa romper aquela ideia de que democracia está relacionada apenas ao processo eleitoral. E não é só sobre isso. Quando eu falo em democracia, é a ideia de que todas as pessoas que estão ocupando uma sociedade, elas precisam ser tratadas de forma igualitária. Precisam ter acesso aos mesmos direitos. Então, a democracia é quando eu não discrimino uma pessoa independente do quê? Do seu gênero, da sua identidade de gênero, da sua orientação sexual, da sua idade, da sua nacionalidade, da sua condição econômica, da sua cor. Aí sim, eu tenho uma democracia. Aqui no Brasil, a gente não vive uma democracia plena. Justamente porque nós temos muitas discriminações. Então, a população que é negra é discriminada. A população LGBTQIA+, é discriminada. As pessoas com deficiência são discriminadas. Então, para a gente poder falar como viver dentro de uma sociedade que, de fato, valoriza a cidadania, eu preciso lembrar que ninguém pode ser discriminado. E, infelizmente, na prática, não é isso que acontece. Ok, vocês estão entendendo. Coloquem aqui, gente, no nosso bate-papo. E aí eu coloquei aqui uma pergunta. Se eu estou falando de preconceito, segregação, entra aqui uma das heranças dessa mais de 350 anos de escravidão no Brasil, que é o racismo. Então, coloca aí no nosso chat se você sabe o que significa racismo, para que a gente possa discutir, para que eu consiga ter uma noção aí, se está tudo ok. Tá bom? Então, quando o preconceito, o racismo, gente... Mas eu quero saber aqui o ponto de vista de vocês. Mas, olha, quando o preconceito, ele é motivado pela cor da pele de uma pessoa, a gente diz que isso é racismo. Então, se eu segrego, se eu discrimino uma pessoa porque o tom da pele dela é diferente do meu, eu estou sendo racista. Então, o racismo é uma forma de preconceito e que atinge uma grande parcela da população mundial. E aí é muito importante a gente lembrar que, quando a gente fala no Brasil em racismo, quem é que sofre o racismo? É a população negra. Ou uma população amarela, que é a asiática, ou os indígenas. E aí, professora Kelly, uma pessoa branca, ela não sofre racismo? E a resposta, gente, é que não. Por quê? Porque o racismo, a gente diz que no Brasil é um racismo estrutural. Porque, ao longo da história brasileira, as pessoas que eram brancas, em nenhum momento elas foram discriminadas pelo tom da sua pele. Então, eu sou uma mulher branca. Então, eu posso ser discriminada porque eu sou uma mulher e podem acreditar que eu não tenho a capacidade de desenvolver um determinado trabalho ou estudo, aí eu estou sendo discriminada. Eu posso ser mais aí pelo tom da minha pele? Não, porque não existe racismo reverso no país. Gente, isso aí é uma questão que, muitas vezes, a gente tem que explicar o óbvio. Então, por favor, se liguem nisso, tá certo? E aí, o racismo, eu trouxe aqui até uma fala da professora, de uma intelectual, que é a Djamila Ribeiro, que, inclusive, já esteve aqui no Piauí ano passado, no Salão do Livro do Piauí. E ela disse, olha, a minha luta diária é para ser reconhecida como sujeito e impor minha existência numa sociedade que insiste em negá-la. Então, eu trouxe muitos dados aqui, né? Quando a gente fala em racismo no Brasil, nós temos inúmeras consequências. Então, o racismo é quando eu tenho preconceito com uma pessoa por ela ser negra, por ela ser indígena ou por ela ser amarela, que são os asiáticos, tá certo, gente? Isso é muito importante a gente falar, porque, muitas vezes, quando a gente vê uma pessoa asiática, a gente entende ela como uma pessoa branca, justamente por causa do tom ali da pele. Mas, quando a gente vê, em relação à etnia, a população asiática é considerada uma população não branca, tá bom? Então, é considerada uma população amarela aqui no Brasil, né? Então, o preconceito racial, ele pode servir de pretexto para motivar agressões físicas e verbais, além de causar um dano moral em uma pessoa, perseguições, prisões injustas, né? Isso é que é muito importante para a gente refletir. quantos casos de racismo nós já vimos na internet, na televisão aqui no Brasil, na tua rua, na tua cidade, gente? São inúmeros casos, né? Quantos casos de pessoas que fazem denúncias, né? Então, um jovem negro dentro de um supermercado que é seguido pelo segurança. Ainda no início desse ano, a gente teve um caso de um rapaz negro que estava andando com uma bicicleta em Copacabana, né? Num bairro nobre da cidade do Rio de Janeiro. E ele foi parado por duas pessoas que o acusaram que ele estava, que ele havia roubado a bicicleta, né? Então, aí a polícia foi chamada. Ninguém acreditou no menino. O menino teve que ir para a delegacia. E depois, um prédio lançou, divulgou um vídeo mostrando que a bicicleta havia sido roubada por uma outra pessoa. Inclusive, por um jovem branco. Então, o preconceito é isso. É esse estereótipo de que quando eu vejo uma pessoa negra, eu imagino que aquela pessoa, ela vai cometer um crime ou já cometeu. Ou é uma pessoa perigosa e que você não deve confiar. Então, isso é muito importante para a gente refletir. Até porque o Brasil, gente, é o segundo país mais negro do mundo. O segundo país mais negro fora do continente africano. Então, o primeiro país mais negro do mundo é a Nigéria, que está dentro do continente africano. E o segundo país mais negro é o Brasil. Então, a maior parte da população brasileira é composta pela população negra. Então, é óbvio que isso não é normal. A gente ter a população, a maior parte da população é a que justamente sofre mais preconceito e discriminação. Aqui, eu trouxe uma fala que é do Silvio Almeida, que ele também é um intelectual. E ele diz o quê? Olha, o racismo é uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos a depender do grupo racial ao qual você pertence. E aí, o racismo no Brasil, ele vai muito além da discriminação racial. Ele também é um sistema que estrutura a sociedade. Que é por isso que a gente fala do racismo estrutural, do racismo institucional. O que isso significa? Gente, o Brasil é conquistado, invadido por Portugal lá em 1500, no início do século XVI. Com pouco ali, com 30 anos dos portugueses no Brasil, a gente começou a receber os primeiros africanos que foram retirados do seu continente e foram obrigados a trabalhar no Brasil. A trabalhar não, né? Porque trabalho é quando eu trabalho, eu vendo a minha força de trabalho e recebo um salário. Na escravidão, tu trabalha, tu desenvolve essa atividade, mas tu não tem salário nenhum, né? Pelo contrário. Tu é vista como uma pessoa, uma propriedade de alguém. E o Brasil foi um dos países do mundo que mais comprou africanos para escravidão. A gente tem hoje uma média de 12 milhões de africanos foram retirados do continente africano durante esse período colonial, século XVI até o século XIX. E desses 12 milhões que saíram da África, mais da metade vieram para o Brasil, gente. A gente está falando de um planeta que tem mais de 150 países. E metade dessas pessoas foram escravizadas aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia, o Brasil teve quase 7 milhões de africanos escravizados. Os Estados Unidos teve uma média de 300 mil. É uma diferença muito grande. E aí, com mais de 350 anos de escravidão, a escravidão acaba em 1888, mas a gente diz que ela acabou muito mais no papel do que na prática. Por quê? Porque essa população não teve nenhuma assistência. não tiveram acesso à educação, à saúde, à moradia, ao trabalho, ao lazer, à segurança. Então, foi uma população que muitos continuaram sendo escravizados porque não tinham para onde ir ou foram ali vivendo na marginalização. Ou seja, à margem da sociedade. Excluídos. Quando eu falo à margem da sociedade, é uma pessoa que está distante das questões sociais, dos direitos sociais. Então, no início do século XX, por exemplo, a partir de 1900, se liguem nessa questão dos séculos, quando eu estou falando aqui. No início do século XX, 1900 e tarará, a gente tem o surgimento das primeiras favelas no Brasil, principalmente ali em São Paulo e no Rio de Janeiro. E quem é que ia viver nessas favelas? Era justamente a população pobre e preta. Então, não tinha trabalho, a galera não tinha acesso à educação, a escola era negada. Então, o que adianta eu dizer, olha, galera, a escravidão acabou. O que essas pessoas iam fazer, gente? Elas continuavam sendo discriminadas. Era proibido escravizar, mas, ao mesmo tempo, se eu tivesse uma empresa, se eu tivesse ali um supermercado, uma quitandinha, eu não oferecia, não empregava uma pessoa negra. Então, essa população, ela continuou sendo discriminada, excluída, segregada. E é isso que a gente diz que criou um racismo estrutural no Brasil, porque era legitimado a escravidão. Era normal tu escravizar. Aqui mesmo, no Piauí, durante um tempo, existia uma ideia de dizer que no Piauí não houve escravidão, porque a base econômica do Piauí era a pecuária, e na pecuária não precisa de uma grande mão de obra. Mas, gente, aí é que está o grande erro, porque o racismo, a escravidão, ela demonstrava um status social. Se eu tinha dinheiro, eu tinha que ser homem, né, para poder comprar um escravizado, quanto mais pessoas eu comprava para escravizar, mais eu seria respeitada dentro dessa sociedade piauiense, e no Brasil, de uma forma geral. Então, isso aí, a escravidão, ela gerou um status social. de dizer, olha, eu sou branca, eu posso te escravizar. Tu é inferior, e mesmo com a escravidão sendo abolida, esse pensamento, ele permaneceu. É por isso que a gente diz que é um racismo estrutural. Está na base da sociedade brasileira, que desde que foi colonizada por Portugal, e escravizou tanto a população negra quanto a população indígena. Ok? Cadê vocês, hein? Betânia, Guaribas, está todo mundo entendendo? Coloca aí o professor aqui, Dojival, que é mediador. Seus alunos aí estão entendendo, professor? Coloquem aqui para mim no nosso bate-papo. Então, olha só, racismos. Por que racismos? Porque o racismo, ele se manifesta de diferentes formas. A gente tem aqui o racismo institucional, que é um sistema discriminatório, que concede privilégios, gente, principalmente para a população que é branca, né? E aí, quando eu digo isso, eu não estou tirando da minha cabeça, né? A gente tem uns dados, inclusive eu trouxe alguns aqui. Então, a população negra é a menor nos órgãos públicos, a população negra é a menor nas universidades, a população negra é a menor nos cargos de chefia. E por que vocês acham que isso acontece? Porque a gente está falando aqui de racismo, tá certo? Então, é muito importante a gente se ligar nisso. A Edivânia, é isso. O que é Edivânia? Exatamente. Coloca aí, a professora Edivânia, é isso. Qual é a cidade? Coloca aí, o que vocês não estão entendendo exatamente, para que eu possa saber. Por exemplo, Edivânia, pergunta aí para os alunos o que é o racismo. Acabei de explicar. Porque aí fica mais fácil, né? Para eu saber o que vocês aí não estão ligados. É o Zira, é isso? Eloísa, né? Ela disse, estamos entendendo em Santa Cruz do Piauí. Pois show, Betânia, Guaribas, beleza. Então, racismo recreativo. O que é o racismo recreativo? É aquele racismo disfarçado de humor, disfarçado de piada. E é só o que a gente tem. Inclusive, essa é uma outra discussão sobre o limite do humor. Porque não é engraçado fazer comentários, gente, que você pode achar que é engraçado você comentar sobre o cabelo de uma pessoa, sobre o tom de pele dela e achar que isso está ok. Mas, na verdade, você está só fazendo ali um comentário racista, né? Então, esse tipo de racismo, ele aproveita justamente, né? A pessoa diz, ah, mas é só uma piada. Hoje, ninguém mais pode contar nenhuma piadinha no Brasil. E olha, se for para a tua piada ser racista, homofóbica, misógina, capacitista, realmente é muito melhor que você fique calado. Porque isso aí não é engraçado. Você só está cometendo um crime. Porque racismo é um crime inafiançável no Brasil. Está lá na Constituição de 1988. Homofobia é crime no Brasil desde 2019. Então, não é legal, né, gente? A gente precisa ter muito cuidado em relação a isso, tá bom? Outro tipo de racismo é o racismo cordial. Esse tipo de racismo aqui, ele é velado, ele é disfarçado, né? Então, muitas vezes a pessoa diz é só uma brincadeira, né? Eu não quero, gente, aqui citar nenhum exemplo porque definitivamente, né, também eu preciso ter noção de ficar reproduzindo aqui comentários racistas, né? Mas a gente vê muitos como, por exemplo, time de futebol, jogo de futebol. inúmeras vezes isso aqui já aconteceu. Eu não lembro quem foi o jogador, mas que durante uma partida de futebol, né, eu lembro que uma mulher lá no time no internacional, né, que é um time do Rio Grande do Sul, ela foi filmada chamando um jogador de macaco e aí ela teve que responder na justiça. Outros casos também já aconteceu aqui com o jogador brasileiro que ele estava jogando na Europa, eu acho, e aí a plateia, né, a arquibancada começou a jogar banana no jogo ali no campo, né, a ficar imitando macaco. Então, é óbvio que isso é uma situação racista, né, porque a gente sabe que é muito comum as pessoas fazerem esse tipo de comparação, tá certo? Então, cadê a galera aí, Edivania? É isso? Coloca aí, gente, o que que, se vocês estão entendendo ou não, se você entendeu o que que significa racismo, por favor. Olha, e aí o racismo no Brasil, como eu expliquei a vocês, é justamente porque essa escravidão, ela acaba lá em 1888 e essa população não é inserida na sociedade, né, não tem acesso à educação, ao trabalho, à moradia, à segurança, então continuaram sendo discriminados, segregados. E uma outra forma de racismo, toda vez que a gente fala na abolição da escravidão lá na história, a gente só lembra da princesa Isabel e acaba esquecendo, né, da própria população negra e do movimento negro no Brasil que lutou, gente, para poder acabar com essa escravidão. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né, a gente tem o André Rebouças que era um engenheiro, um homem negro, né, que lutou para que os escravizados pudessem receber a terra. A gente tem a Maria Tomásia que ela era uma mulher rica, inclusive, aristocrática, mas que ela também lutou para poder abolir a escravidão no Ceará, tá certo? A gente tem aqui o Dragão do Mar, que era um jangadeiro, um homem negro que se recusava a transportar os escravizados. O Luiz da Gama, que ele foi um escravo, né, escravizado, a palavra correta, ele foi escravizado, mas ele conseguiu, ele conseguiu a sua alforria se tornou um advogado e lutava para poder libertar outros escravizados. Então, eu trouxe aqui alguns dados, né, para vocês terem uma noção desse racismo estrutural no Brasil. Olha, de acordo com o levantamento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostra como a população negra, ela está muito mais exposta à violência no Brasil. Brasil, os negros representam, gente, 54% da população, ou seja, a maior parte da população brasileira é negra e esse dado é de 2019, é o Fórum Brasileiro de 2019. Eu trouxe antes da pandemia, né? E olha só, população negra maior, 54%. Olha as vítimas de homicídio, 71% são pessoas negras que morrem no Brasil, gente. Então, olha, isso aqui significa que a cada 100 pessoas negras no Brasil, 71 delas morrem. É muito, né? É assustador. Eu trouxe outro dado, que é o da juventude. Vocês estão aqui na terceira série do ensino médio. geralmente é uma galera aí que tem menos de 20 anos de idade. Então, é enquadrado, né? É a juventude brasileira. Que a gente tem agora o Estatuto da Juventude desde 2013. E a gente diz que uma pessoa é jovem se ela tem 18 até 29 anos de idade. Mas aqui, ó, no Brasil, a gente tem... Eu trouxe esse Atlas das Juventudes, é de 2021. e eu sempre coloco a fonte, porque Sociologia é Ciência. Eu não tiro aqui nada da minha cabeça. Eu uso pesquisas científicas para a gente poder discutir. Então, no Brasil, de acordo com o Atlas das Juventudes, gente, a gente tem... A gente está vivendo os anos com a maior população jovem da nossa história. É quase 48 milhões de jovens no Brasil. O Brasil é um país jovem, né? Quando a gente compara com outros países da Europa ou da Ásia. E, olha, o padrão de desigualdade no Brasil é pela cor, gente. E envolve o nível de escolaridade. Então, a população negra no Brasil, ela tem um nível de escolaridade menor, porque, muitas vezes, ou tem a evasão escolar, ou nem conseguiu entrar na escola. também a população negra hoje no Brasil, que ela é mais atingida por homicídio e por gravidez na adolescência. E aí entra também esse tabu que a gente tem, esse medo que a gente tem de falar sobre sexualidade, medo de falar sobre métodos contraceptivos. E isso vai gerando muita consequência, principalmente em quem é jovem, adolescente. também envolve aqui, como eu falei, os adolescentes negros acabam tendo uma baixa escolaridade. E eu trouxe aqui uma fala de um jovem que eu tirei lá do Atlas das Juventudes. E ele diz, ser um jovem brasileiro é ser um sobrevivente. Um grande desafio, pois, infelizmente, a nossa geração vem sendo exterminada pouco a pouco pela violência letal. outro dado que eu tenho é o do mapa da violência que diz que no Brasil a cada 25 minutos um jovem negro é morto. Gente, é assustador. Quando a gente pensa que essa aula aqui tem 45 minutos, quase 50, então, praticamente, dois jovens negros morreram no Brasil enquanto eu estava falando sobre racismo e morte aqui com vocês. então é algo assustador porque é muito jovem que está morrendo. E ainda tem essa discussão que foi feita aqui no Brasil no ano de 2016, eu acho, que foi sobre a redução da maioridade penal para 16 anos que engloba a juventude. E, gente, olha, de acordo com os dados da ONU, da Organização das Nações Unidas, os jovens e os adolescentes são as principais vítimas da violência e que menos de 1% dos crimes cometidos no Brasil foram feitos pela população jovem era adolescente. Menos de 1%, gente. Então, não dá para a gente achar que viver, e eu, enquanto professora, não dá para eu achar que negar a educação para uma pessoa e abrir uma cadeia para ela é o que vai resolver. Não tem como. e a gente precisa refletir sobre isso, porque a gente tem muitas pessoas no Brasil que ficam reproduzindo discursos de ódio e não tem nenhum dado científico para comprovar as suas falas. Então, que a gente não seja esse tipo de pessoa que fica tirando aí com um monte de fake news. A gente precisa ter consciência, conhecer os dados científicos do país que a gente vive em relação a esses temas. Ok? Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre raça, mais uma vez, sobre racismo, sobre etnia. Eu vou trazer questões para que a gente possa discutir, responder, tá bom? Então, coloque aí no bate-papo se você gostou da aula de hoje, se você conseguiu entender. Eu desejo a vocês uma ótima quarta-feira e a gente se encontra aqui na nossa próxima aula. Ah, e lembrando, gente, nesse final de semana a gente tem um pré-ENEM na estrada e aí vocês estão na terceira série do Ensino Médio, precisam assistir essas revisões, tá certo? Então, a gente se vê lá. Então, beijos e até mais. e aí, a gente se vê lá. E aí,